Hoje uma edição super especial com a cobertura do 23º show da Folha, que teve como premiado com o troféu Folha Seca, um museólogo e carnavalesco Amarildo de Melo e um show mais do que especial do grupo The Fever. E é isso que a gente tem que realmente sempre enaltecer, o nosso pertencimento, a valorização da nossa cidade, o nosso patrimônio histórico, a nossa riqueza que nós temos aqui. É um prazer, né? O Escópio Fluminense está sempre nos lugares onde a comunidade precisa da gente, apoiando os eventos. A gente não poderia deixar de estar aqui nessa festa bonita da Folha. E está muito prestigiado, né? Isso aqui está super lotado. Aliás, com tudo que Diva faz, né? Já tem tradição, né? É um espetáculo.